E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Spike na versão Prisma. Esse capacete tem mais outras cores, a gente vai deixar o link pra você ver aí na descrição do vídeo, tá? Quem quiser saber mais é só clicar aí. Esse capacete ele tem fecho micrométrico, bavete, ele tem aqui a entrada de ar no queixo, trava de viseira aqui na frente. Na ligueira. Três entradas de ar, três saídas de ar na verdade, né? Atrás. Tá aí. Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista, 575, esquina com a Brigadeira no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-9806-7042. Deixa um likezinho e segue a gente aí galera. Abraço.